A fábrica de brinquedos da vovó Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bem, não sei nem se tá pegando esse negócio daqui Ah tá, tá aqui, tô vendo os números Gente, meu cabelo tá igualzinho uma alienígena Parece que eu vim de espaço, espaço Eu vim do planeta das despenteadas É isso que eu vim Então, você ia gostar de ser aduzida e ser levada por outro planeta? Eu ia achar bacana Eu ia gostar, eu ia Se quiser, ó eu, Marciano, se quiser me levar, leva, tá? Eu ia ser divertido, sabe? Ver todos aqueles asteroides ficarem andando lá no espaço Eu achava isso divertido Ih, mas e aí, meus netos? Como é que vai ser? Vou ficar sentindo falta deles? Bem, enquanto isso a gente brinca que vai pro espaço Material necessário Você vai precisar de prato Desses pratos de festa de aniversário Então, esse prato que você vem dentro de um bolo Prato, os pratos descartáveis, normais E também de alguma coisa transparente e de cola Aí a gente começa fazendo O alien, o que vai dirigir a nave espacial Aí eu usei uma tampa de cola Mas pode ser uma tampa de qualquer outra coisa E você coloca uns olhos nele e faz uma cara engraçada E aí você pode colar Aí no caso, essa tampa daí, essa caixa Foi uma caixa de passas Que vende do mercado Mas pode ser qualquer outra coisa transparente Aí você cola ele lá, se você quiser colar Senão você deixa solto pra poder abrir Fazer uma portinha também Isso é só pra dar ideia E você cola Enquanto ele estiver secando, esperando Você vai, pega Vou fazer outras coisas Aí no caso, eu peguei duas potinhas de iogurte Pra fazer o pé da aeronave E também peguei Caixa de bombom Que eu achei divertida essa caixa de bombom Meio prateada E fui cortando essa caixa de bombom Pra fazer as janelas Da nave espacial Se você não tiver, você faz buracos, tá bom? E aí pra encaixar Tem que cortar Tá vendo como eu fiz o corte? Cortar-se um pedaço dela E aí faz o buraco Do prato Se for um prato de plástico E coloca E enfia Lá dentro A janelinha Da caixa de bombom Então ela fica assim, ó Enfiada, tá? Se por acaso o seu não for esse Você pega dois pratos E cola um no outro Que dá certo Aí agora Eu tô colando Os pés da aeronave Aí cola a parte de cima E pronto Olha só Que linda Tá pronta a aeronave E agora é só A aeronave Nave espacial Aí é só voar E brincar de alienígena No espaço Porém você pode fazer Vários alienígenas Aí a brincadeira Fica mais legal Nesse caso Olha só o que eu utilizei Só uma cola mesmo De plástico Boa Uma tampa Um cotonete Bem colado Tá vendo o fundo da tampa? E também Um potinho de iogurte E aí eu Fiz um furo Nele Tá? Porque o cotonete Vai passar por dentro do furo Tá vendo? Aí faz um desenho Com adesivos e tal Fica uma cara engraçada E Pra quê? Pronto Aí ele gira Né bacana? Faz um monte disso